Nosso Deus e Pai, te agradecemos porque pertencemos a ti em Cristo Jesus, pela fé que tu nos deste, pela saúde, pela disposição em estar contigo, também pela humildade de admitir que não somos o pastor, nós somos apenas as ovelhas. Obrigado Jesus por essa fé e confiança em ti. Alimenta Senhor agora nosso coração, nosso espírito com a tua palavra. Abençoa o pastor Jackson, usa-o e fala-nos através dele Senhor. Precisamos da tua palavra e do teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Comunidade pode sentar. Existe uma frase muito simples, mas profunda, profundamente verdadeira também, que dita assim, a gente provavelmente você já ouviu essa frase, curtíssima, Dita assim, ela parece banal, sem valor, desvalorizada, nada impactante. Deus te ama, ou Jesus te ama. Contudo, quem ainda se sente atraído, impactado, por uma declaração dessa? Deus te ama. Não é natural? Então acabei optando por que atire a primeira pedra. Parece na direção oposta. Afinal de contas, eu acho que isso ainda move alguns corações. Porque de vez em quando a gente tem alguém na mira que gostaria de atirar algumas pedras, não é? Bom, em todo caso, Jesus é sim a expressão plena, real, do amor e da graça de Deus em nosso favor. Ainda assim, muitos queriam no tempo de Jesus, bem como hoje, atirar pedras nele. E no passado, eles o mataram, crucificando, mas Cristo ressuscitou e muitos continuam a jogar pedras nele. Mas o nosso texto de hoje, ele trata sim do amor e da graça de Deus. Trata também de pessoas que sabiam, que sabem que Deus as ama. Porque fazem parte do povo de Deus, no passado e no presente. Contudo, elas não permitiam, no tempo de Jesus, e muitos o fazem hoje, que essa verdade que Deus os ama, adentre seus corações, impacte e transforme suas vidas. A cabeça sabe, mas o coração está distante. Como resistimos em permitir que a verdade do Evangelho, de que Deus nos ama, de tal maneira que Ele deu o Seu Filho, adentra o nosso coração. Nós racionalizamos muita coisa que sabemos. Nós sabemos muita coisa da Bíblia, do Evangelho, mas pouca coisa muda na nossa vida. Porque resistimos ao poder do Espírito Santo agindo em nossos corações para uma novidade de vida. Temos, parece que, um medo, uma resistência de que o Evangelho e o Espírito Santo acesse o nosso coração. Porque a gente sabe o quão escuro, muitas vezes, as coisas estão ali dentro. E a luz de Cristo, quando brilha no porão da nossa vida, expõe essa realidade. Porque, como diz Jesus, o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Mas lembre-se, diante de Deus, o meu passado e o teu passado é sempre presente. A gente acha que o passado, por si só, tem poder de aniquilar o presente. De botar uma pedra e terminar com isso. Não. O teu passado e o meu passado sempre estão presentes, são presentes na presença de Deus. Então, o nosso clamor, como também o Alexandre orou, é que o Espírito Santo continue a agir, como tem feito, também nessa manhã, por meio da sua palavra. Evangelho, que é poder de Deus, para salvar todo aquele que crê. Mas vamos ao texto. Nosso texto de referência para a pregação de hoje, vem do Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 a 11. Provavelmente, você já ouviu essa história. Ela, eu creio que não é de toda conhecida. Também, se você nunca ouviu, vai ouvir agora. Eu preciso fazer uma referência, antes de adentrar o capítulo 8, lembrar do que está no capítulo 7, para que a gente tenha o contexto onde as coisas acontecem. O capítulo 7, a última frase, o verso 53, termina com uma frasezinha bem curtinha. 53 versículos de uma história que está ali, coisa que está acontecendo, uma festa em Jerusalém, a festa das cabanas, a qual a Jesus foi. E a frase final do capítulo 7 é assim. Então, cada um foi para a sua casa. O contexto mostra que os soldados da guarda do templo, eles haviam sido enviados, no final do capítulo 7, para prender Jesus. Quando chegaram lá no templo, Jesus estava ensinando o povo. E os guardas, ao invés de prender Jesus, porque o templo tinha um batalhão exclusivo, vamos dizer assim, não romano, porque eles não poderiam entrar no templo, mas um batalhão, soldados do templo. E eles foram para prender Jesus. E Jesus estava ensinando. E eles pararam e começaram a ouvir o que Jesus dizia. E aí eles voltaram de mãos vazias, não prenderam Jesus. E os oficiais do templo, sacerdote, os líderes religiosos, cobraram dos soldados, não é? Por que vocês não trouxeram Jesus? E daí deu uma discussão e o texto termina. Então, cada um foi para a sua casa. Não deu liga, aquela confusão toda. E aí começa o verso 1, capítulo 8. Jesus, porém. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus, porém. Ou seja, é uma adversidade. Ele foi para o Monte das Oliveiras. Mas ele não tinha casa para ir. Na verdade, vamos dizer assim, a casa de Jesus ficava em Cafarnão. Lá no norte, na Galiléia, à beira do lago de Genezaré, o mar de Genezaré. E Jesus, quando vinha a Jerusalém, ele muitas vezes ficava na casa de Lázaro, Maria e Marta. Amigos. Só que dessa vez, cada um foi para a sua casa, daquela galera toda. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Mas então, o que ele foi fazer lá? Jesus esteve muitas vezes no Monte das Oliveiras. Ele tinha o Monte das Oliveiras, ali na proximidade de Jerusalém, como um lugar de oração. Esteve ali algumas vezes orando. um tempo que ele passava a sós com o Pai. O dia anterior foi um dia desgastante. Um dia, na verdade, até ameaçador. Porque, como eu falei, os guardas foram para prender Jesus. E Jesus, quando vem para o templo, no meio de uma semana de festa, chamada Festa das Cabanas, ele vem no poder do Espírito Santo. Ele vem da presença do Pai. De onde nós viemos quando nós adentramos o dia a dia da vida? A gente vai assim, na cara dura, por conta própria. Como a gente adentra cada novo dia? A gente vem da presença do Pai. Nós gastamos tempo na presença do Pai. Jesus adentra cada dia abastecido, se dá para dizer assim, pelo poder do Espírito Santo. Porque tudo que ele fazia, estava de acordo com o Pai. Era feito no poder do Pai. Por isso, o ensino de Jesus sempre foi reconhecido pelo povo quando ouvia falando, pregando. E o povo mesmo dizia, nossa, aí está alguém que ensina com autoridade. Não como os líderes religiosos. Que também ensinavam. Mas era uma fala que não impactava. Ela estava destituída de poder, do poder de Deus. E uma pregação, se não for no poder do Espírito, se Deus não fizer a obra, é papo furado. Vocês estão perdendo e nós estamos perdendo o nosso tempo. Por isso, nosso clamor, e não é apenas um rito litúrgico, orar para que Deus fale, Deus abençoe a sua palavra, porque a autoridade da palavra é dele, não minha. Mas esses líderes religiosos, eles não se davam por satisfeito e ficavam indignados da forma como o povo que se reunia ao redor de Jesus e bebia das suas palavras. estavam grudados em Cristo e absorviam a sua mensagem, a mensagem do reino. E eles, como eu falei, mais uma vez tinham enviado soldados para prendê-lo. E é interessante, em João 7, no capítulo anterior ainda, onde isso aconteceu, os soldados, como eu disse, quando chegaram lá, acabaram não prendendo Jesus, porque ficaram impactados pela palavra que ouviam. E eles voltaram para os líderes religiosos do templo e esses caras perguntaram, e daí, cadê Jesus? Vocês não o prenderam? E eles disseram, se justificando, ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. A gente está aqui no templo toda hora, vocês estão falando, 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 mas nunca vimos alguém falar do jeito que ele fala. Porque as coisas que ele fala fazem sentido. É uma palavra que vai direto no coração. E aí, seguindo no nosso texto, capítulo 8, verso 2. Então, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, passou a noite lá. Ao amanhecer, ele, Jesus, apareceu novamente no templo. Só lembrando, Jesus vinha se mantendo deliberadamente longe da Judéia. Capítulo 7, verso 1, diz isso. Porque o pessoal estava, os líderes religiosos, procuravam prendê-lo e matá-lo. Isso já começou no primeiro ano do ministério de Jesus. Marcos 1, capítulo 1, verso 14, já mostra que eles estavam querendo matar Jesus. Tanto ódio pela forma como ele anunciava o reino de Deus. Então, ele atuava, seu ministério acabou sendo sempre lá no norte, na Galiléia, longe da Judéia, lá do sul. mas Jesus acabou decidindo ir na festa das cabanas. A festa das cabanas era uma festa de uma semana que o povo celebrava aquele período dos 40 anos que passaram pelo deserto morando em tendas sob o cuidado de Deus até tomarem posse da terra prometida. E essa festa acontecia anualmente. E aí, no capítulo 7, ainda diz assim, verso 14, que quando a festa estava na metade de uma semana, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Ele parou do lado do altar onde havia um cerimonial onde era jogado barris de água sobre aquele altar e aquela água escorria pelo meio do povo. Era com referência uma profecia do Antigo Testamento falando do Espírito de Deus que seria derramado a partir da obra de Deus em Cristo para todas as nações. E Jesus se coloca ao lado daquele altar enquanto acontece aquele cerimonial e ele invade aquele espaço de um ritual religioso e diz, se alguém tem sede vem a mim e beba. E Jesus convoca as pessoas a crerem nele. Creiam em mim. Porque se vocês crerem em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Então, não é à toa que o ensino de Jesus incomoda e muito os líderes religiosos. E esse ensino de Jesus ali no meio da festa causou muita polêmica. As pessoas que estavam lá igreja lotada no templo algumas comentavam ele é o profeta com O maiúsculo e P maiúsculo ele é o profeta que Deus prometeu que enviaria. Outros diziam não, ele é o Cristo que é a mesma coisa. Ele é o Cristo que deveria vir o Messias o ungido de Deus o filho de Deus. por outro lado os outros outros diziam que nada ele é uma fraude e queriam prendê-lo queriam matá-lo. Então, retomando o capítulo 8 verso 2 na sequência do nosso texto ao amanhecer ele passou a noite no monte das oliveiras verso 2 ao amanhecer Jesus apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. De novo Jesus ensina no templo. Sim, o templo a gente chama de igreja hoje em dia a igreja na verdade são as pessoas somos nós a igreja somos nós a igreja é o corpo de Cristo a igreja se reúne num espaço que a gente chama de templo e o templo como Jesus chamou quando expulsou os cambistas isso aqui é casa de oração isso aqui é lugar não de comércio mas de buscar a Deus é lugar de ensino da palavra lugar de acolher a palavra de Deus lugar de sentar ao redor de Jesus de vivenciar a comunhão com irmãos lugar de sermos alimentados pelo pão da vida porque não só de pão vive o homem de Jesus mas de toda palavra que procede da boca de Deus tudo ia dentro da normalidade possível Jesus ensinando o povo aquela multidão em sua volta de repente uma bomba verso 3 e seguinte os mestres da lei e os fariseus lembrando que os mestres da lei são os teólogos daquele tempo são os estudiosos das escrituras eles são quem ensinam o antigo testamento e os fariseus são igualmente conhecedores das escrituras porque eles são rigorosos cumpridores da lei então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus mestre mestre essa mulher foi surpreendida no ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e você o que diz e você o que diz eu não sei se vamos tentar fazer um exercício de imaginação será que a gente consegue se colocar na situação dessa mulher dá para imaginar que situação constrangedora intimidadora uma multidão reunida Jesus ensinando de repente venham aqueles líderes religiosos arrastando essa mulher e a colocam ali de pé no meio de todos em flagrante adultério ela é tirada do seu lugar trazida ali colocada diante da multidão tem o seu caso pessoal exposto ao público num contexto de culto quem já levou uma regada do chefe diante de colegas de trabalho talvez consiga imaginar um pouco essa situação é constrangedor a gente quer fazer um buraco e sumir quem já foi xingado confrontado com pessoas esbravejando lançando acusações em uma assembleia da comunidade da nossa conhece esse sentimento eu confesso que já teve assembleias aqui que eu levantei e fui para casa eu não minha cabeça estava explodindo porque não aguentava mais ouvir o que tínhamos que ouvir eram caros irmãos e irmãs era gente religiosa que estava fazendo isso gente religiosa cristã continua só gente religiosa a fé cristã é mais do que uma religião religião é coisa de homens de pessoas religião é tentativa nossa de nos salvar nós mesmos a fé bíblica tem a ver com Deus agir tem a ver com graça tem a ver com amor com salvação com resgate gente religiosa faz coisas horríveis e terríveis em nome da lei de Deus em nome de um Deus que a graça sequer é lembrada se você já foi demandado quem sabe quando criança é a expor uma matéria responder uma pergunta em sala de aula de pé diante de seus colegas como era no passado e não sabia responder você talvez consegue imaginar o sentimento de estar em pé sozinha diante de uma multidão sim aqui está a mulher sozinha cadê o homem na verdade porque a lei a qual eles se referem a lei de Moisés determinava que ambos deveriam ser apedrejados homem e mulher aqui está só ela pega em flagrante adultério no entanto ele não está e ela é arrastada sem dó nem piedade por líderes religiosos para o meio de toda aquela gente e tem o seu caso friamente exposto e tudo isso porque esses líderes religiosos não estão nem aí com ela na verdade o alvo é outro o alvo é Jesus eles não se importam com a mulher se não fosse o caso de tentar pegar Jesus eles nem mexeriam com ela a intenção é pegar Jesus é exterminar aquele que é portador da graça e do amor de Deus vejam o verso 6 do nosso texto eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusar Jesus então Jesus com sua graça e seu amor ele tem atingido em cheio e desvirtuado colocado de cabeça para baixo todo esse sistema de valores dessa teologia dessa religião que se tornou essa fé judaica ao longo dos anos eles que se apegavam com unhas e dentes às leis que não aplicavam a si mesmo mas eles resolveram agora também exterminar aquele que é portador da graça e da salvação eles queriam resolver tudo por meio da lei mas nós sabemos que a lei sim ela é importante ela é reta ela é justa contudo ela aponta e denuncia o nosso pecado e eles não sabem muito bem o que fazer com Jesus que anda sempre de novo na contramão dessa lei segundo os critérios deles porque por exemplo Jesus dá uma conotação totalmente nova profunda e real do que a lei deseja quando ele diz o tema é o adultério vocês ouviram que foi dito não adulterarás assim nos mandamentos eu porém vos digo diz Jesus todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela como pegar alguém em flagrante adultério dessa forma não tem mas essa é a lei porque o senhor quer um coração puro olhos puros que podem olhar para uma mulher sem despila sem desejá-la por causa da pureza do seu coração esse é o propósito da lei então eles não sabem muito bem o que fazer com Jesus o senhor da graça assim não dá ele está desmoralizando e acabando com o nosso sistema por meio da graça ele precisa ser eliminado e é claro eliminado dentro da lei não é aliás toda ditadura toda maldade muitas vezes é imposta sobre pessoas sempre procura de novo se respaldar na lei precisamos do supremo a nosso favor isso não só o Brasil onde for porque a lei vai dar respaldo e a gente está agindo de forma justificada e o que Jesus faz diante de tudo isso nada nada isso incomoda ele não profere uma única palavra ele não atira a primeira pedra para dar exemplo para que se cumpra a lei diz no verso 6 na parte final do verso 6 mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo eles vem com a mulher a acusam Jesus se inclina e começa a escrever no chão caramba eu fico maravilhado com a atitude de Jesus porque eu estou tentando crescer nisso a minha natureza não é assim quando pessoas me confrontam com perguntas capciosas má intencionadas como é aqui o caso com Jesus eu fico indignado eu respondo eu reajo eu argumento e nessas horas e é nessas horas que a nossa mão coça louco para tirar umas pedras de volta sempre de novo eu procuro aprender com Jesus e algumas vezes eu consigo puxar fôlego consigo silenciar algumas vezes como em uma e outra assembleia aconteceu fui para casa melhor ir para casa do que falar bobagem nem todas as perguntas precisam ser respondidas porque algumas perguntas não querem respostas elas são má intencionadas responder a altura na mesma moeda isso não é sinal de força mas de fraqueza é preciso muita força para poder silenciar como Jesus fez e Jesus andava no poder do Espírito Santo e ele passou a noite no monte das oliveiras orando e de lá ele vem cheio do poder para poder bloquear esse sistema que o agrite ele não entra num bate boca com os líderes religiosos sobre a lei de Moisés que é aqui usada sobre direitos e deveres sobre culpa e justiça ele não entra num bate boca também aqui Jesus uma vez mais subverte toda o todo sistema mas Jesus inclinou-se e começou a escrever na areia com o dedo é claro que estes opositores da graça não deram não se deram por satisfeitos e eles seguiam insistindo na pergunta e daí Jesus na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o que você diz e diz o nosso verso 7 visto que continuavam a interrogá-lo persistiam com a pergunta Jesus se levantou ele estava agachado escrevendo com o dedo e disse se alguém de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão verso 8 curioso não é? o que será que Jesus estava escrevendo? pergunta que não quer calar você já não se fez essa pergunta? não tem ninguém até hoje que respondeu a única coisa que Jesus escreveu na vida porque ele não escreveu a bíblia ele escreveu num chão arenoso onde um vento a chuva o pisar da multidão em pouco tempo apagaram aquilo ali foi a única coisa que Jesus escreveu o que será que ele escreveu? eu creio que a gente pode tentar fazer uma sugestão é uma especulação mas quem sabe a gente recorra aqui a Jeremias 17 verso 13 afinal as pessoas que o interrogavam insistentemente os mestres da lei e os fariseus eles eram profundos conhecedores das escrituras e eles deviam conhecer a escritura e numa outra conversa inclusive que Jesus teve com esses mestres da lei esses líderes religiosos que discutiam com ele a respeito do testemunho da sua identidade de quem ele era Jesus apelou para o seu testemunho pessoal João 5 para o testemunho de Deus através de suas obras para o testemunho do Espírito Santo e aí ele diz para esses mestres da lei e fariseus vocês estudam cuidadosamente as escrituras porque pensam que nelas vocês tem a vida eterna e fazem bem são as escrituras que testemunham a meu respeito contudo vocês não querem vir a mim para terem vida é isso que Jesus diz a esses líderes lá em João 5 bom e o que diz Jeremias 17 13 diz o seguinte ó senhor esperança de Israel todos os que te abandonarem sofrerão vergonha talvez como aquela mulher aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó pois abandonaram o senhor a fonte da água viva lá em no final da bíblia apocalipse 20 verso 15 referindo-se ao juízo final João escreve e quem e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo será que Jesus escrevia uma série de nomes judaicos muito comuns naquele tempo não tinha tantos nomes assim quem sabe ele colocava ali alguns nomes simeão natanael joão judas pedro natan levi e por aí vai será que aquela turma curioso com que Jesus escrevia deu uma espiadinha que será que ele está escrevendo aí no chão voltou a escrever há uma lista de nomes e o meu nome está naquela lista aqueles que se desviaram de ti terão os seus nomes escritos no pó será que eu sou contado entre os pecadores sou contado entre aqueles que se desviaram de ti do senhor em todo caso alguma coisa começa a acontecer em meio aquele grupo raivoso de pedras na mão algo começa a apertar os corações deles você já sentiu alguma vez esse aperto quando o Espírito Santo de Deus nos convence da nossa condição de pecadores também eu careço da preciosa graça de Jesus também eu não tenho direito de jogar pedras em quem quer que seja vejam que até aqui Jesus disse uma única palavra se algum de vocês estiver sem pecado que atire a primeira pedra nela caramba que coisa arriscada de dizer e vá que no meio daquela turma tenha um duro de coração empedernido e atire a sua primeira pedra aliás eu acho que já até uma vez contei essas piadas né que quando Jesus disse que então não tiver nunca tiver errado aí na vida que atire a primeira pedra e o cara largou o tijolo acertou no meio da testa da mulher e Jesus perguntou mas você nunca errou dessa distância não bom mas ele perguntou quem nunca pecou e aí acontece algo extraordinário essas pessoas fazem uma descoberta mas espera aí eu também sou pecador eu também careço a graça de Deus eu também preciso do perdão de Deus eu não tenho o direito de jogar minha pedra mas estes homens estavam ali exatamente para exterminar a graça de Deus manifesto em Jesus Cristo e vejam o que aconteceu verso 9 os que ouviram foram saindo um de cada vez começando com os mais velhos os mais velhos acho que hoje já posso me considerar entre eles beirando daqui a pouco 70 também quando a gente é mais velho a gente tem uma história maior quando a gente olha para trás para o seu passado que eu disse que sempre é presença presente diante de Deus quando a gente olha para a sua história você enxerga nossa mas tem muita coisa nessa história que confronta o Senhor que não está de acordo com a vontade do Senhor que denuncia o nosso pecado os mais jovens eles se julgam cheios de razão e portanto resistem em largar as suas pedras os mais velhos eles já não gritam mais reivindicando seus direitos custe o que custar nem mesmo numa assembleia afinal o pecado sempre sempre o pecado sempre destrói a comunhão o pecado sempre destrói a harmonia a unidade que é a marca da igreja de Jesus Cristo de um povo agraciado pelo perdão sim eles vão embora um depois do outro mais uma vez como Jesus havia dito lá em João 5 mas vocês não querem vir a mim para ter vida eles vão embora mais uma vez eles voltam suas costas para aquele único que poderia salvá-los graciosamente eles decidem ficar sozinhos com a dureza dos seus corações eles vão embora eles decidem não se achegarem ao amor gracioso de Deus eles vão embora eles amam a lei que condena os outros mas resistem a graça que podem salvá-los enfim todos foram embora verso 9 eu repito os que ouviram foram saindo um de cada vez começando com os mais velhos Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele todos foram embora mas ela a pecadora ficou ali decidiu ficar ela não se sentia ameaçada pela presença de Jesus que é a expressão da graça salvadora de Deus mesmo que a lei a condenasse e então verso 10 Jesus pôs-se em pé porque ele continuava agachado olhou-a nos olhos falou de igual para igual com uma mulher que era assim tratada com outros critérios e Jesus pergunta para ela mulher onde estão eles onde estão eles essa pergunta já encontramos lá no início da bíblia quando o ser humano pecou ao pecar ao desobedecer a vontade de Deus ao se rebelar contra o seu criador a primeira coisa que o ser humano fez Adão e Eva foi tentar se esconder de Deus porque o pecado coloca uma barreira entre nós de Deus e Deus a santidade de Deus nós como pecadores não aguentamos tanta luz e eles foram se esconder mas Deus os procurou e perguntou Adão cadê você onde você está Jackson cadê você José Maria cadê você a única resposta possível e desejável é senhor estou aqui mas nós procuramos nos esconder de Deus contudo a mulher ficou só em pé diante de Jesus ela não respondeu verbalmente estou aqui mas ela respondeu sem palavras com a sua presença estou aqui ela permaneceu pois mesmo não conhecendo Jesus ela percebia que ali se manifestava a preciosa graça e o amor de Deus aos pés de Jesus era um lugar seguro para se estar mesmo uma pecadora condenada a morte ela poderia muito bem ter aproveitado o momento em que todo mundo foi se escafedendo desaparecer no meio da multidão fugir se esconder da presença de Jesus mas ela não o fez ela ficou e Jesus lhe perguntou verso 10 lá no finalzinho ninguém a condenou ninguém a condenou e ela respondeu verso 11 ninguém senhor disse ela e declarou Jesus o último verso eu também não a condeno agora vá e abandone a sua vida de pecado eu também não a condeno isso incomodava esses líderes religiosos porque a vida toda eles eram expert em condenar apontar o dedo gritar com as pessoas você é um miserável um saco de vermes agora quando somos impactados pela graça de Deus como Lutero por exemplo ele dizia senhor tem misericórdia de mim porque eu sou um saco de vermes aquele publicano e o que era um pecador de marca maior e um líder religioso que estava no templo orando mostra nitidamente enquanto o homem religioso está lá na frente ó Deus obrigado que não sou como aquele miserável lá atrás eu dou faço um dom meu dízimo eu faço ofertas eu oro tantas vezes por semana isso é um cara enquanto o outro não usava olhar para cima de joelhos batia no peito senhor tem misericórdia de mim não valam nada eu também não a condeno com isso Jesus está concedendo graça e perdão mexer numa ferida sempre dói contudo é a única forma de curar se você achou que criou uma casquinha por cima está tudo resolvido muitas vezes está infeccionado por baixo e é preciso abrir expor tratar o pecado causa muitas feridas feridas mortais o salário do pecado é a morte em toda sua expressão não importa se eu tenho tomado um veneno espontaneamente deliberadamente o veneno vai me matar também não importa se outro injetou o veneno em mim ainda assim é veneno e ele vai me matar então não importa se eu cometi o pecado o seu pecado de outro que foi cometido contra mim se eu não for gracioso e perdoar ele é venenoso do mesmo jeito pecado mata e aí você também é responsável ainda assim o veneno vai atuar o pecado é um veneno mortal e só há um antídoto para ele o poderoso sangue de Jesus vertido na cruz por amor a nós para nos redimir e nos salvar então meu amigo minha amiga o que que vai ser hoje vai fugir mais uma vez te esconder na multidão sair de fininho ou ficar na presença de Jesus nele há real perdão para o nosso pecado Jesus sem ele a sua vida você vai para casa e sua vida vai ficar exatamente do jeito que está nada vai mudar não adianta ter os votos de promessa de boa vontade vou melhorar daqui para frente vai ser diferente nossa natureza é pecadora você e eu precisamos de Jesus sem ele não há vida agora mulher vá e abandone sua vida de pecado essa frase só faz sentido só é possível abandonar a vida de pecado se o senhor passa a dirigir a nossa vida se ele foi convidado a morar em nosso coração agarre-se a ele e eu gostaria de dar essa oportunidade a você hoje mais uma vez sei que muita gente aqui acolheu a Jesus no seu coração mas se você ainda não o fez eu gostaria enquanto cantássemos o próximo hino você refletisse sobre isso e depois nós oramos Deus sempre me ama com amor me chama e assim inflama me inflama do mesmo amor cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver enviou seu filho prestou meu auxílio mostrou meu trilho que ao céu conduz Jesus buscou-me Jesus salvou-me ele aceitou-me com terno amor por isso eu cantarei o amor divino ele será meu hino o amor do rei e o amor e as